E olha só, gente, a da Terra Imóveis está em Três Lagoas há 43 anos, realizando sonhos. Inaugurou uma unidade no shopping. O novo espaço contará com corretores para tirar dúvidas sobre moradias e empreendimentos. A nossa equipe de reportagens esteve por lá e conta pra gente desta novidade. A da Terra Empreendimentos Imobiliários, antes conhecida na região como Souza Imóveis, iniciou as atividades em Três Lagoas em 1980, desenvolvendo projetos com um novo planejamento de arquitetura e urbanismo. Na noite desta quinta-feira, a da Terra Imóveis comemorou mais uma conquista, a inauguração de uma nova unidade no shopping Três Lagoas. O proprietário Antônio Alves comemora e conta um pouco da história da imobiliária. É filho de Três Lagoas. Nós estamos com 43 anos no segmento do setor imobiliário. Nós estamos, diversificamos bem o nosso produto. Nós começamos com loteamento. Três Lagoas são 32 loteamentos que nós realizamos. Só o Jardim dos IPs, que todo mundo conhece o Jardim dos IPs, já nós estamos no sétimo loteamento. Quer dizer, ali era uma fazenda. Então, a da Terra já está aí desbravando, identificando mais o segmento, o que pode melhorar, como nós estamos hoje aqui no shopping. Nós já temos um contrato de um ano no shopping, trazendo o nosso produto para dentro do shopping, facilitando o cliente a comprar os imóveis, sentar aqui e fazer a sua escolha. Por que essa escolha? Porque aqui no shopping vem o marido e a esposa. Então, você pega, tem condições da empresa oferecer o produto de vários segmentos para o casal. Porque, geralmente, você vai na imobiliária, a mulher está trabalhando. Ou vice-versa, o homem trabalhando, a mulher folgada, em casa, né? Quer dizer, trabalhando também. Quer dizer, aqui não. Eles têm um lazer, vêm no shopping e aproveitam para fazer tranquilamente a escolha do seu imóvel. Os filhos do Toninho, como é conhecido na região, também atuam de forma direta na empresa. O empresário Igor Ferreira garante que a oportunidade é agora para quem quer fazer financiamento da tão sonhada casa. Pois as taxas estão baixas. Basta só procurar um corretor. Nós temos hoje condições especiais do plano Minha Casa Minha Vida. Taxas a partir de 4,25 ao ano. Taxas de juros de 4,25 ao ano. Isso é muito bom. Então, a pessoa que quer adquirir um imóvel no plano Minha Casa Minha Vida tem condições especiais, 20% de entrada. Às vezes tem imóveis que acabam zerando a entrada também. Tem essa facilidade. E o valor de parcela. Muitas vezes as parcelas são menores do que o valor de parcela de um aluguel. Já para as questões documentais, no processo de aquisição de um imóvel, é sempre bom ter um corretor credenciado, como explica a Poliana Ferreira. Eu acho que quando você tem ali um corretor credenciado, igual você falou, de confiança, fica bem mais tranquilo você ter uma documentação ali bacana, segura. Então, essa parte, a da terra, passa toda essa segurança para o cliente. Então, eu acho que fica bem mais tranquilo. O cliente também fica mais seguro, né? E aí é tranquilo. E quem passeia pelo shopping aqui em Translagos vai encontrar esse estante da da terra, que está aqui em nossa cidade há 43 anos. O horário fica estendido para o horário que o shopping fica aberto. A da terra empreendimentos é referência no mercado imobiliário. Idealizou, executou e comercializou vários loteamentos abertos e condomínios fechados, atendendo toda a sociedade de nossa cidade e região, proporcionando a inúmeras famílias alcançar a tão esperada casa própria. Para a empresária Paula Ferreira, ter uma unidade no shopping seria uma outra forma de facilitar a realização de sonhos, com atendimentos em horários flexíveis. Na verdade, a ideia de montar um estante aqui no shopping foi para facilitar os nossos clientes num horário mais flexível. Às vezes vem com a família do shopping, então, a facilidade de procurar um financiamento, às vezes tempo, né? Eu falo hoje, tempo é primordial, né? Então, essa ideia de trazer o estante até o shopping foi realmente para trazer nossos clientes num horário que atenda melhor para eles e para a família, né? No geral. Agora, falando em família, né? É uma empresa familiar. Há quanto tempo a da terra está aqui em Trasagoso? 43 anos, né? Meu pai, o Toninho, né? Foi o fundador da empresa. Hoje, os filhos estão todos à frente também, né? Nós temos a frente comercial, temos a frente de locação e a frente de loteamento. Então, a família ali está trabalhando toda junta. A família unida, com certeza, só tende a crescer, né? O pecuarista Márcio Fayad esteve no evento de inauguração e destaca que o poder de decisão na hora da compra pode facilitar. Muitas vezes, principalmente no mercado imobiliário, você precisa do consentimento da esposa, às vezes a opinião do filho, isso conta muito. E estando todos juntos aí, pode se resolver tudo na hora. É muito interessante. Dá para sair até decidindo se vai comprar a casa ou não, né, Márcio? Sai com a chave na mão, eu acho. É muito bom, sim. É uma opção muito legal, muito bacana, inovadora. Eu enxergo com muito bons olhos essa iniciativa da empresa.